Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, iniciando mais um vídeo, já chegamos aqui no postinho viemos pra mais um pré-natal desta princesinha aqui ó e eu creio que hoje sei se vocês estão ouvindo direito que aqui tem carro passando perto de pista né mas enfim, eu creio que hoje a enfermeira vai avaliar se ela tá sentadinha mesmo né a médica já falou que tava mas a enfermeira vai avaliar também e aí a gente eu acho que já vai ver o parto né ficou pra ser cesárea, é normal, tô com medo tô bem em dúvida ainda mas como eu falei, tá nas mãos de Deus e aí a gente vai ver se vai se eu vou esperar o trabalho de parto ativo pra poder fazer a cesárea se ela vai me dar a marcação porque os riscos são poucos mas se tratando dos nossos filhos qualquer risco mínimo é muito risco né e assim os riscos não são bons sabe, pra criança eu sei que não é um é um tipo de parto que pode sim é viável, é um parto normal assim, já pesquisei bastante tenho me informado muito sobre isso eu não pesquisava nada porque pra mim seria normal mas agora que eu sei que ela tá sentada já pesquisei muito e aí eu vi que é viável mas aí precisa de uma equipe preparada pra isso não é todos os médicos que se confiam em fazer tem médico que faz tem médico que não faz então hoje vamos decidir eu acho alguma coisa sobre o parto né, tô com 39 semanas e um dia hoje e é isso trouxe vocês pra mais um vídeo espero muito que vocês gostem se gostar não esquece do gostei isso ajuda demais deixa aqui embaixo do vídeo o que você achou que eu vou amar saber um super beijo e bora pro vídeo outra coisa eu acho que desde a madrugada de antes de ontem eu tô sentindo um desconforto no meu estômago tipo dor de estômago às vezes leve dor de cabeça enjoo e aí eu tava com medo de ser a pressão mas eu verifico a pressão sempre tá normal aí também hoje no pré-natal eu creio que tô com medo do aparelhinho que eu tô medindo tá errado e a minha pressão tá alta já que eu tive pré-eclâmese da gravidez de Onoa da minha primeira gravidez e aí eu fico com medo e aí hoje eu vim também no pré-natal vai verificar a pressão ver se tá tudo certo estando tudo certo né provavelmente eu vou esperar o trabalho de parto pra ver se a lisvira ou se eu espero o trabalho de parto faço o parto cesárea né depois já que eu entrei em trabalho de parto porque entrando em trabalho de parto indica que o bebê tá prontíssimo pra nascer tipo ela deu o sinal que tá pronta pra vir sabe então talvez a gente espere o trabalho de parto pra poder pra poder sim fazer a cesárea não sei como é que vai ser mas se por acaso tiver algum descontrole na minha pressão aí a gente vai ter que ir pra maternidade antes eu ia ontem de madrugada mas eu esperei vir pra Natal hoje até porque eu não tô sentindo incômodo eu verifico minha pressão em casa tá normal né verifico quatro vezes em seguida todas dão igual e aí também eu tava conversando com a enfermeira pelo telefone também tava conversando com a enfermeira pelo telefone e ela tava me orientando certinho perguntou se eu tava com visão embaçada muita dor de cabeça inchaço essas coisas graças a Deus eu nem tô enchiada da gravidez de novo eu enchei muito 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 mas a gravidez de ali gente eu engordei quase nada pouquíssima retenção de líquido algumas vezes assim que eu fico com um inchaço leve sabe então tudo indica que tá normal mas esse desconforto no estômago essa dor de estômago tá me incomodando eu não sei porque eu tô assim né mas enfim entrei e saí a enfermeira não veio e eu tava falando com ela ontem mas eu acho que aconteceu algum imprevisto de última hora porque sempre que ela não vai vir ela me avisa pra mim não precisa da viagem perdida e ontem eu tava falando com ela normal e inclusive ela falou se você não for pra maternidade venha pra consulta amanhã mas eu acho que aconteceu algum previsto e ela não pôde vir e aí daqui a gente vai passar num outro postinho pra pegar remédio pra minha mãe e vamos lá no material de construção que eu tenho uma coisa pra falar com vocês assim surreal e gente graças a Deus mesmo sem consulta a gente conseguiu verificar a pressão e minha pressão tá 10 por 8 tipo pressão de criança o meu normal é 10 por 8 10 por 7 11 e aí graças a Deus que é normal era o que tava me preocupando a pressão por conta da gravidez de novo mas tá tudo bem graças a Deus então não preciso ir na maternidade porque eu tava com vontade de ir só pra verificar a pressão né e aí já não precisa ir né já fico mais tranquila vou mantendo contato com a enfermeira e qualquer coisa iremos ir na maternidade se a gente sair de trabalho de parto aí a consulta ficou remarcada pro dia 5 segunda-feira pra segunda hoje é sexta aí segunda a gente vê de novo e é isso gente bora lá vou filmando o nosso dia pra vocês aí o que é que vai acontecer viemos pro pré-natal não teve pré-natal ela não pôde vir bichinha espero que esteja tudo bem que eu cheguei em casa eu falo com ela e aviso que eu vim né a pressão tá normal e vou ver que ela vai me orientando então é isso bora ver bora a pressão tá normal a pressão tá normal então pessoal viemos aqui na loja de material de construção vamos levar mais piso quando chegar em casa a Tassila vai explicar pra vocês e a gente veio aqui comprar mais piso e mais material né pra casa chegar em casa a Tassila explica chegar em casa ela explica a vocês direitinho bonitinho e vamos levar também o restante do banheiro né que a gente comprou uma parte vamos levar o restante também então pessoal a gente eu não filmei muito lá na loja de construção né mas a gente já saiu de lá né a gente chegou aqui agora no salão de beleza né a Tassila vai vai fazer pé mão e cabelo de novo né e a Tassila já tá ali dentro ó tá ali pra dentro ela já tá esperando a vez dela que que na verdade só tem só tem uma moça só fazendo só tem uma moça só fazendo cabelo e já vai ser a Tassila já então acho que não vai demorar muito e aproveitando que a gente já tá na rua né a Tassila não pode também tá saindo direto aí a gente já vai ficar por aqui pela fazer as madeixas colocar colocar não né pintar as unhas fazer as unhas vou tentar filmar um pouquinho pra vocês a gente já vai ficar por aqui a gente já vai ficar por aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Boa, gente. Ó. Olha isso. É bom que a regatinha ou não é bastante calorente. Então, assim, ó. Maravilha. Maravilha, gente. Fiquei apaixonada. Muito obrigada. Deus abençoe. Tô muito feliz. Vou lavar já os lacinhos da Liz. Pra gente deixar tudo lavadinho, bonitinho. Agora eu vou mostrar pra vocês e vou me mostrar. Porque eu não sei o que é. Eu acho que seja um jogo de lençol. O Nicolás disse que não é, não. É ou não é? Tô errada. Aí eu disse, o que é isso? Ele fez isso. E não. Nem eu sei. Eu digo, tá bom. Foi ele que foi lá pegar. E não sabe o que é. Ah, tá bom. Falhaço. Então, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Tô curiosa. É. Ah. Sabia. Eu sabia. Aquera um jogo de lençol. É dizendo, é um jogo de lençol. É, não. Sabia que era um jogo de cama, gente. Sabia. Gente do céu. Amei. 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 lindo, perfeito amei demais vocês estão fazendo muito gente, sério, muito obrigado Deus abençoe eu vou ser eternamente grata a vocês porque, sério não tem nem explicação pelo que elas estão fazendo, né B não tem, não tem explicação eu acho que nada do que eu falar é suficiente pra agradecer é como eu falo pra elas no grupo, né nada que eu disser parece que vai ser suficiente porque vocês estão fazendo muito por nós só Deus pra recompensar vocês muito obrigado mesmo, de coração oi meus amores voltando aqui só no outro dia pra dar continuidade do vídeo não, tá dormindo e aí hoje já chegou o piso da cozinha que a gente comprou ontem eu mostrei pra vocês nesse vídeo o celular desfocado chegou rapidão, tem até segunda, né hoje é sábado e aí hoje já chegou chegou também as arandelas só que aí veio ser a lâmpada a gente não sabia se o Basti tinha comprado a lâmpada tudo junto, né porque no anúncio tá lá com a lâmpada e tá lá às seis a gente pensou que vinha com a lâmpada mas também a gente errou de não ter olhado a descrição, né porque as avaliações eles sempre avisam, né e aí a gente não prestou atenção mas aí a gente já comprou a lâmpada agora é só esperar chegar e talvez o Nicolás já deixe na parede colocado porque a gente tá com medo daquela parte que tá sem arandela porque o fio tá com energia e a gente tem o Noah então é perigoso dele querer ficar pegando, né a gente já cobriu com a cortina mas criança sabe como é, né é um vacilo então assim todo cuidado é pouco aí a gente quer colocar logo a arandela no lugar porque pelo menos já tampa aquela parte quando chegar a luzinha o Nicolás dispara a fuga coloca a luzinha e coloca de novo lá mas enfim também estamos pensando hoje em sair não sei se vai dar tempo porque já é 3h33 e o Noah segue pleno dormindo mas a gente queria sair agora de tardezinha pra levar ele na pracinha um pouquinho pra poder também fazer um pouco de caminhada né pra ver se dá uma agilizada uma andada nas coisas e é isso, gente tem muita gente com dúvida lá no Instagram, né referente ao tipo de parto se ela tá sentada porque eu não já marco o parto cesárea e assim, gente tá nas mãos de Deus, né tá nas mãos de Deus segunda-feira eu tenho consulta ainda vou falar com a enfermeira assim, pessoalmente ela vai olhar se ela virou ou não vai escutar os batimentos tudo bonitinho, né e aí ela falou que a partir de 40 semanas trabalhos então, ela falou que a partir de 40 semanas minhas consultas ficaram sendo na maternidade, né pra fazer um acompanhamento de perto e tudo mais porque também o bebê não pode passar tanto tempo dentro da barriga, né tem uma data estipulada até onde o bebê pode ficar e aí quando fizer 40 semanas provavelmente eu vou na maternidade pra ser avaliada e eu acho que na maternidade é que a gente vai escolher de fato a via de parto, né pra minha escolha assim eu sempre vou escolher o parto normal quem me acompanha aqui sabe que eu tenho um sonho de ter parto normal e eu quis muito o parto normal da gravidez de novo mas infelizmente não tive essa escolha, né não me deram muito essa escolha tava com pré-eclâmps e aí eu não entendia muito fiquei com medo se eu quisesse o parto normal eu teria que assinar um termo de responsabilidade foi a primeira coisa assim que me disseram então a pressão psicológica pesou mais né eu não ia botar a vida do meu filho e a minha vida em risco sem entender do assunto sem nada então simplesmente fiz a cesárea se eu ver que dali é possível porque muita gente tá falando dos riscos do parto pélvico e tudo mais, né a gente já tem bastante medo durante a gravidez e aí quando eu fiquei sabendo sobre isso eu tive mais medo ainda porque é um tipo de parto que eu nunca pensei a gente nunca acha que vai acontecer eu nem imaginei tipo sabia que existia o bebê pode ficar sentado de cabeça ou atravessado mas é muito raro então assim é um tipo de parto que eu nunca parei pra pesquisar sobre o assunto agora que eu tô pesquisando mais, né e aí tem muita gente fazendo medo tipo que é um parto arriscado e que o bebê pode acontecer isso não sei o que lá que eu deveria marcar cesárea e tudo mais e aí eu penso também que a cesárea ela tem riscos porque é uma cirurgia gente o parto cesárea é uma cirurgia e é arriscado pra mãe é arriscado pro bebê também assim como o parto pélvico também tem riscos o parto normal também tem risco mas tudo depende o parto pélvico pra muitas pessoas pode não ser viável porque na hora o médico viu que não que ia ser muito arriscado pro bebê a maneira como ele tava não ia dar pra passar a equipe precisa ser muito bem preparada pra fazer esse tipo de parto não é todos os médicos que tem segurança em fazer então assim tá nas mãos de Deus eu só quero que ela me dê o sinal de que tá pronta pra vir qual o sinal que ela vai me dar meu corpo entrar em trabalho de parto quando meu corpo entrar em trabalho de parto eu vou entender que ela já tá pronta ela já deu o sinal que tava pronta pra vir e aí eu vou fazer a cesárea se for necessário fazer se a equipe que eu pegar no plantão foi pra maternidade que eu vou ganhar pelo SUS pelo SUS não é aquele em particular que a gente diz ah vamos marcar eu quero pra tal dia eu acho que isso varia muito também de cada região né mas pelo SUS eu acho que a gente não tem muita opção então a gente escolhe o que é do momento né tipo eu entrei em trabalho de parto vou pra maternidade se chegar lá a equipe que for me atender não tem confiança em fazer parto pélvico vai ser parto cesárea não tem problema com isso do NOA foi cesárea eu ganhei o NOA de parto cesárea só que se fosse pra mim e escolher eu pudesse escolher eu escolheria o parto normal entendeu porque sempre foi uma escolha pra mim claro que a minha escolha não interfere no tipo de parto que eu vou ter porque pra mim o mais importante é a saúde dos meus filhos e eu ficar bem pra dar assistência a eles depois né então assim se for pra ser parto pélvico se a equipe for bem preparada tiver experiência com esse tipo de parto vai ser parto pélvico se Deus quiser eu creio que tudo tem um propósito de Deus se Deus deixou ela sentadinha se ela ficou sentadinha até agora Deus já marcou o dia dela vir Deus já marcou a via de parto se vai ser cesárea se vai ser normal independente da minha escolha se for pra ser cesárea vai ser cesárea claro que eu não vou colocar a vida da minha filha em risco por conta de uma escolha minha né afinal de contas quem tá escolhendo sou eu mas e ela escolher eu vim de parto normal eu acho que assim tudo vai depender como eu tava explicando por esses dias né lá no instagram tudo vai depender vai depender da minha saúde da saúde dela vai depender de eu estar bem dela estar bem tudo isso vai ter um acompanhamento eu não vou chegar lá e vou dizer aí eu quero a todo custo ter parte normal independente dos riscos jamais né quando eu tô doida eu faço uma coisa dessa então assim se pra mim no momento a cesárea for a melhor escolha se pra ela for a melhor opção vai ser cesárea sem problema nenhum só tenho certeza de uma coisa até aqui tem nos ajudado o senhor e eu sei que agora nesse momento que a gente mais precisa porque eu tô totalmente perdida nunca imaginei que ela não viraria na hora de nascer sabe tipo perto do parto nunca imaginei então assim no momento que a gente mais precisa Deus não vai abandonar a gente eu creio que Deus já marcou o dia que ela vai vir Deus já marcou qual a via de parto qual vai ser Deus já sabe se vai ser cesárea se vai ser normal como é que vai ser quem vai nos atender o tempo que Deus já preparou tudo então assim tô tentando muito me manter tranquila nesse finalzinho porque se desesperar não vai adiantar se eu me desesperar vai adiantar o que? se eu chegar na maternidade aí eu quero escolher o parto de cesárea e o médico vê que tá bem com a Liz tá bem comigo e que ela pode nascer assim de parto de perninha de bumbum né mas só porque eu tô com medo vocês acham mesmo que eles vão querer fazer cesárea eu acho muito difícil pelo SUS acontecer isso pelo menos 10 experiências do parto do Noah né foi o que ficou marcado assim outra coisa também que eu queria muito ter parto normal né do parto do Noah infelizmente o Nicláudio foi privado de passar por esse momento um momento tão mágico que é o nascimento do bebê do pai tá presente ali eu passei por uma cirurgia um parto que eu não tava esperando durante a gravidez eu não me preparei psicologicamente pra passar pela cesárea eu tava confiando que ia ser normal então assim no momento foi um choque pra mim e eu ainda tive que passar por isso sozinha eu entrei sozinha na sala de parto o Noah nasceu o Nicláudio não viu esse momento ele não pôde tá lá dentro é um momento mágico é um momento que o bebê nasce e aí se fosse normal ele poderia ficar comigo sabe mas na maternidade que a gente foi pra vocês verem não deixaram ele entrar no parto na sala de cirurgia e eu fiquei sozinha então assim eu fiquei traumatizada eu quero muito que ele passe por esse momento do parto sabe quero muito mesmo quero muito demais que ele passe por esse momento que ele acompanha esse momento se for cesárea se for normal é por isso até também que eu quero procurar outra maternidade porque talvez em outra maternidade possa entrar acompanhante na sala de parto porque eu acho que isso é um direito da gestante ter um acompanhante independente da via de parto se for normal ou se for cesárea né e eu queria muito que ele participasse desse momento porque ele já perdeu o parto de Noah então não se preocupem todo mundo ansioso a gente tá muito ansioso também mas no momento certo essa princesinha vai vir e vai vir da melhor maneira beira no nome de Jesus então é isso vou mostrar pra vocês aqui os materiais que chegou e não vejo a hora do meu cunhado vir aqui colocar a cerâmica a gente tô muito tô muito ansiosa a cerâmica tá aqui né as cerâmicas e o porcelanato o porcelanato é esse ó que é a caixa pro banheiro né ele é na cor marrom não sei se eu cheguei a mostrar na loja mas ele é lindo gente porque o box vai ser de uma cor e o restante vai ser igual ao piso da casa né branco aqui tá os rejuntes acho que é rejuntes e aqui são as arandelas que a gente escolheu gente eu achei lindas 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 olha isso porém elas vêm sem a lâmpada né como eu falei pra vocês a Uniclody já comprou e tá pra chegar segunda-feira já ó pra colocar aqui a lâmpada deixa eu virar aqui por cima ali ó tá vendo pra colocar lá no quarto gente aí fica muito lindo muito lindo aqui desse lado ficou as argamassas tá vendo eu nunca vi tanta argamassa dentro da minha casa que a gente tava colocando por cômodo então a gente comprava de cinco sacos de quatro conforme fosse precisando e agora tem isso tudo aí pra colocar a gente mudou o computador pra aqui pro final do corredor agora que colocou a porta né já deu pra colocar aqui tem roupa pra apanhar ali paninho de limpeza na verdade é uma toalhinha do Noah e umas duas roupinhas só eu acho e olha isso eu coloquei um um lençol aqui né uma cortina digamos assim pra ficar tampando por enquanto até colocar a porta né porque como eu falei como box tá assim ainda no banheiro então tudo que molha lá quando a gente toma banho molha muito desse lado ó pra vocês verem se colocar a porta agora vai estragar a porta a bichinha então também pra não ficar aberto né pra ter mais uma privacidade não ficar aberto como tava preferi colocar esse lençol aqui ó tá amassadinho porque tava amarrado né mas enfim agora eu vou estender roupa vou apanhar essas roupas esperar o Noah acordar se der tempo a gente sai um pouquinho pra caminhar e levar o Noah na pracinha pra ele andar um pouquinho também was an eye meant to lie in your arms here for a while I'm alive and I'll take you in I've been falling calling when I reach out you will hold on was it a rainbow falling was it a rainbow falling when I touch you when I touch you it will break through was it a rainbow falling was it a rainbow falling oh was it a rainbow falling oh was it a rainbow here am I here am I meant to find little peace you dream away you dream away for a day all I need is true and I'm falling when I reach out when I reach out you will hold on was it a rainbow falling was it a rainbow falling when I touch you it will break through was it a rainbow falling was it a rainbow falling I've been falling and I've been calling oh was it a rainbow falling I've been falling I've been falling passei a vassoura aqui no quintal já estendemos essas roupinhas aqui o Claudio colocou mais uma máquina de roupa pra lavar e já tá escurecendo já deve ser mais de 4 horas eu acho 4 e 9 então provavelmente a gente não vai sair mais porque o Nua tá dormindo né e aí também o Nicláudio vai trabalhar de 6 horas como a gente vai andando devagarzinho né porque não dá pra ir tão rápido mais com a barriga então é complicado senão a gente vai voltar em cima da hora e vai ficar corrido pro Nicláudio tô tentando manter sempre organizado aqui em casa né porque a qualquer momento ali você pode querer vir então tô tentando deixar tudo mais organizado o quarto de trás que é o quarto da gente todo dia eu arrumo principalmente durante a noite que é quando o Nicláudio vai trabalhar e eu vou botar o Nua pra dormir então sempre dou uma organizada antes de dormir tem roupa ali em cima da conda pra eu poder dobrar e guardar do Nua e aqui também eu vou passar a vassourinha esse quarto de trás eu não vou mexer né porque como eu falei eu já arrumei ontem a noite esse aqui também mas esse daqui eu não vou mexer porque o Nua tá dormindo e aí vou dar uma organizada aqui na sala também ó vou parar o sofá vou varrer antes que o Nua acorde aí depois eu arrumo a cozinha né e ai gente tô tão ansiosa pra colocar o piso da sala sério tô muito ansiosa da sala só não do restante da casa agora que já tá comprado gente já tá aí é surreal pra mim sério é surreal tô muito feliz tô muito 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 feliz e eu não vejo a hora de colocar né e ai Jesus que ansiedade será que dá tempo de colocar antes da baby querer chegar espero que sim eu não vejo eu não vejo Se inscreva no canal. Já finalizei aqui esse quarto. Vocês viram, né? E aí eu vou até dar um encostado naquela janela. Porque tá com cara de quem vai chover. E aí molho. Pronto, deixar assim. Se a restinha de roupa tá quase seco. É só essas partes mais grossinhas assim que tá demorando pra secar, sabe? E das bermudinhas também. Aí aqui a sala. Vocês viram, já correu o sofá. Nesse meu tempo novo já acordou. E aí agora eu vou arrumar o quarto de trás, né? Já que ele já acordou. Já passo logo a vassourinha lá de dom organizado. Coloquei o tapetezinho aqui de novo. E olha isso. Abri a janela. Tem essas roupas aí pra dobrar direitinho e guardar dele. Minha bolsa maternidade tá aí que eu ia pra maternidade esses dias, né? Por conta da dor do estômago. Mas acabou que eu nem fui. Já deixei fora mesmo. E aí vou aproveitar, vou guardar meu reparador de ponta. Uma escova dentro da bolsa também pra pentear o cabelo. Isso aqui é paninho de limpeza que eu também vou dobrar e guardar, né? E é isso. Só que isso aí vai lá pro quarto da frente, que vai pras caixas, né? E é isso. A cama provavelmente só vou arrumar depois, né? Mas eu vou dobrando logo isso aqui, gente. Tô tentando manter sempre assim, né amor? De repente a Alice quer vir e pelo menos já tá arrumadinho. Só preciso mesmo agora a cozinha, que tá uma baguncinha. A cozinha sempre é mais que bagunça, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, amores. Mais um como. Essa porta tá fazendo um barulhinho chato. É nas dobradeiras, mas falta só passar o olhozinho, né? Um lubrificantezinho que para. E aí o Nicláudio já organizou aqui a cama pra mim. Vocês viram, né? Tudo arrumado. Muita tá prendada. Colocou certo e os travesseiros. Colocou certo e os travesseiros. E aí eu já passei a vassourinha no piso. Isso aqui, gente, é pra mim colocar na mala, né? Um reparadorzinho de pontas. E esse cremezinho aqui. E a escova, né? Que eu vou levar. Pra mim colocar na minha mala maternidade. Só faltava isso mesmo pra complementar, né? Falei pra vocês. Ai, gente, não vejo a hora de ver a Liz aqui. Meu Deus do céu, que ansiedade. Agora eu vou organizar a cozinha. Mais um cômodo finalizado, graças a Deus, né? Tá um grude tão grande com o Nicláudio que eu nunca vi, não. Só que vai ficar no braço. Pra todo canto que o Nicláudio vai e fica chorando. Bota a mão na cabeça e fica chorando desesperado. O Nicláudio não pode sair ali fora, gente. Porque ele já fica chorando. É um grude, um grude que eu não sei. Tá me abandonando. Uxu, uxu. Vamos comer um lanchinho. Você é vergonha. Gente, olha o tamanho desse bucho. 39 semanas e... Quantos dias? Ah, 39 semanas e 2 dias hoje. Olha isso. Eu tô achando super alto. Eu tava achando o meu bucho... Eu faço pra vocês. Eu tava achando que ele tava muito baixinho. Mas concordem comigo. O que vocês acham? Eu acho que de ontem pra hoje, ou ele cresceu mais, ou ele ficou mais alto. Ó. Tá muito alto, gente. Tô achando muito alto mesmo. Pois é. É isso. Dona Alice permanece sentada, pelo que tudo indica. Não filmei pra vocês, mas já organizei aqui a cozinha. Já limpei o fogão, né? Passei um paninho. Não tava tão sujo. Aí ali a cuscuz eu vou colocar pra esquentar. E tem calabresa ali na assadeira. Quando o Claudio vai comer. E aí eu já vou botar lá atrás pra lavar a panela. E é isso, gente. Aqui tá assim, né? Já aguei o piso, já varri. Já limpei aqui em cima. Já coloquei meu tapetinho. Coloquei esse aqui que eu tinha lavado. Aquele ali tá sujinho porque fica na porta da cozinha. Aí sempre suja, né? Nessa passada de lá pra cá. Sempre fica sujinho assim, ó. Já dei uma organizada ali também. E é isso. Isso aqui eu lavei por esses dias. Tá limpinho. Eu coloquei ali pra quando sair do banheiro. E é isso. Então eu vou finalizando esse vídeo com vocês. Agora eu vou tomar um banho. Não deu tempo da gente sair, né? Vou editar esse vídeo pra postar amanhã. Porque hoje era dia de vídeo. E eu nem postei vídeo pra vocês. Não consegui terminar de gravar. Então amanhã só é que eu vou liberar esse vídeo, né? Tô gravando hoje. Pra postar amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do gostei. Isso ajuda muito. Deixa aqui abaixo nos comentários o que você achou. Que eu vou amar saber. Vão seguir a gente lá no Instagram, gente. Daqui a pouquinho o list tá chegando. E por lá vai ser bem mais fácil de avisar vocês. Claro que eu vou postar aqui no canal também. Mas vai demorar mais um pouco. Porque eu preciso editar o vídeo. Preciso chegar na maternidade. Me estabilizar melhor. E aí postar vídeo. Mas lá no Instagram vai ser em tempo real. Então a gente sempre deixa aqui na descrição do vídeo. Meu Instagram, Instagram do Niclaudio. Vão lá seguir pra ficar de olho. Porque quando eu tiver na maternidade. Niclaudio que vai estar atualizando vocês. Então é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo.